Central contra o Santa Cruz. As equipes se enfrentam no estádio Lacerdão pela rodada do Campeonato Pernambucano 2024. Repórter André Santiago de volta com as informações. Já estão vendendo os ingressos aí André e qual o preço? Pois é Ana Rebeca Passos, daqui a pouco a torcida já está aqui na fila da bilheteria na rua Campos Salles, a torcida do Central e lá na professor José Leão, a torcida do Santa Cruz. Tem ingresso de todo valor Ana Rebeca a partir de 15 reais e vai até 50 reais. Arquibancada inteira é 30 reais, arquibancada meia 15 reais, o sócio paga apenas 15 reais, cadeira 50 reais, arquibancada coberta 50 reais, o visitante a torcida do Santa Cruz 50 a inteira e a meia para o visitante é 25 reais. lembrando que a partida começa a partir das 4 horas da tarde, a expectativa aqui da torcida é imensa e a gente está aqui com vários torcedores, torcedoras, o primeiro da fila que chegou aqui eu vou conversar com ele é sócio, sócio do Central, bom dia seu nome, Rádio Cidade. José Naldo Soares, Naldo Centralino. Naldo Centralino é sócio do Central há quanto tempo? Desde 1982. A expectativa para essa partida pela nona rodada do campeonato pernambucano, Central e Santa Cruz, seu Naldo? O Central está jogando em casa, é na gaiola da patativa, então é 2 a 1 Central para mim, embora quem deve se acabar dentro de campo é o Santa Cruz, porque ele precisa de uma série D, que ele tem mais chances do que o Central, com o empate do Petrolino a gente se prejudicou, se nós tínhamos ganhado o Petrolino nós estaríamos com 14 pontos, era só ganhar hoje do Santa Cruz e ia para 17 e a gente tinha mais chances, mas vamos decidir com o Santa Cruz no Arruda ou qualquer um que vier, estamos aí, essa é a patativa. O Central tem que ganhar para se aproximar do Santa Cruz na classificação e também se distanciar do Maguari, né? Tudo bem, isso aí com relação ao campeonato pernambucano tudo bem, né? Porque nós sonhávamos muito com uma série D, eu acho difícil porque o Santa Cruz já está com 16, né? Se nós tivéssemos feito 14 pontos lá em Petrolino, hoje nós ganhávamos aqui e ia para 17, entrava na briga, nós podíamos chegar na série D do ano que vem, entendeu? Mas nós vamos para o mata-mata e que vem o Santa Cruz e quem vier, que a gente vai ter que enfrentar, embora seja fora de casa, por causa da posição na tabela, a gente não vai pegar o mata-mata aqui, porque na posição a gente não tem condições, aí vai ter o Santa Cruz em casa e o outro que vier, o Nalto, o Retro, todo mundo que está na frente, né? 2 a 1, gols de quem? Eu vou botar um golzinho de Moacir de cabeça e depois o Joelson, entendeu? 2 a 1 para o Central está bom porque a invalidade, para mim o Central ganhando é quem importa, não importa as condições que estejam. Muito bem, seu Naldo Centralino, obrigado, boa sorte para o Central, né? Logo mais às 4 horas da tarde, né? 4 horas e 30 minutos. Lembrando que os portões vão abrir a partir das 3 horas da tarde, a torcida do Central está comprando ingresso aqui na rua Campos Salles e já a torcida do Santa Cruz estão sendo vendidos lá na rua Professor José Leão. Lembrando que daqui a pouco, Ana Rebeca Passos, as principais ruas e avenidas aqui nas proximidades do Campo do Central, Lacerdão, estarão sendo bloqueadas, né? Sendo bloqueadas pela MTTC, Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transportes. E a gente torce, agora a gente fica como torcedor esperando o fair play dentro de campo e também fora de campo que as torcidas possam estar acompanhando a partida, chegando e saindo também aqui do estádio Lacerdão, tudo na paz. A gente deseja boa sorte para o Central, a patativa aqui de Caruaru, Ana Rebeca Passos. Mas olha pra isso. Sim, mas diga aí o seu placar, por favor, André Santiago. Ele tá aí ainda? Cadê? O seu placar é de quanto? Vai, já que você é torcedor do Central. Central. Pronto. 2x0. Muito bem. Então se você acertar... 2x0 pro Central, claro, né? Ana Rebeca. Isso. Bom, eu não entendo nada de futebol mesmo, então eu vou ficar... E o seu palpite? Eu acabei dizendo, não entendo nada de futebol. Eu boto quanto aí, David, Márcio? Pro Central. Oi? Eu dei que chutar porque quem apaga sou eu? André disse 2x0, não foi? Tá, eu vou dizer 1x0. Pronto. Pra o Central, gente, tem que ser da casa, né? André, mas eu sei que você vai ganhar e você vai trazer o bolo. Ana, o que a gente torce mesmo... O que a gente torce mesmo é pra o fair play, dentro e fora de campo. Ana Rebeca. Muito bem. Obrigada, André.